LIBERTE-SE DA SUA MENTE com Rossano Sobrinho Olá, amigos! Novamente estamos aqui no nosso quadro Libere-se da sua mente. Hoje vamos abordar um tema dos mais importantes. Aceitar Jesus é necessário para ser salvo para alcançar a vida eterna? Muitas religiões cristãs que merecem o nosso respeito se fundamentam nessa tese. Mas vamos ver o que Jesus falou. Porque sempre quando um grande ser se apresenta na Terra e forma discípulos depois que ele vai, quase sempre os seus ensinamentos são deturpados. Não foi diferente o que aconteceu com Jesus o Mestre de todos nós o ser mais perfeito que Deus nos enviou como modelo e guia. mas vejamos se essa tese de que a salvação só vem se eu aceitar Jesus uma coisa bem de falar eu aceito Jesus se ela está em sintonia com o ensinamento do próprio Cristo. Nós encontramos no Evangelho de Lucas capítulo 10 versículos de 25 a 28 E eis que levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo Mestre que farei para herdar a vida eterna. então nós estamos diante de um homem que conhece a lei que estuda as escrituras os textos da época o que tinha na época de sagrado para eles e pergunta Jesus o que é necessário fazer nós estamos no campo de crer ele pergunta fazer perguntou-lhe ele Jesus o que está escrito na lei como lês tu isso é Jesus perguntando ao doutor da lei o que está escrito na lei respondeu-lhe ele o doutor amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as suas forças e de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo tornou-lhe Jesus respondeste bem fazer isso e viverás Jesus não falou você tem que me aceitar você tem que me adorar você tem que se vincular a esta ou aquela dominação religiosa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vivendo isso está garantida a vida eterna mas tantas teologias surgiram após a passagem do grande mestre entre nós e hoje muitas religiões defendem uma tese fundamentada especialmente no epicentro da doutrina apresentada por Paulo de Tarso Paulo conforme está em Romanos capítulo 10 versículo 9 ele diz se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo mas não foi isso que ensinou Jesus a partir desse ensino paulino as igrejas abraçaram a doutrina da fé em detrimento da vivência do bem da vivência da caridade então nós vemos e vamos abordar um outro vídeo que a intenção de Paulo a proposta de Paulo o trabalho dele foi louvável porque ele conseguiu com essa proposta arrebanhar muita gente mas não podemos esquecer que após conhecer Paulo precisamos encontrar Cristo a vivência do bem o que é preciso fazer e Jesus responde o que diz a lei e o doutor da lei afirma amar a Deus sobre todas as coisas com todas as forças com todo o entendimento amar o próximo como si mesmo será que todos aqueles que aceitam Jesus estão amando o próximo ou será que precisaríamos aprofundar a tese aceitar no sentido não apenas de dizer mas de viver curiosamente meus irmãos em o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 15 item 10 encontramos Paulo novamente porém agora desencarnado espírito corrigindo reparando elucidando essa questão e o apóstolo Paulo em espírito vem dizer meus filhos na máxima fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos os homens sobre a terra e no céu na terra porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz no céu porque aqueles que a tiverem praticado novamente retomando a mensagem de Jesus fazer praticar não apenas crer encontrarão graça diante do Senhor alguns estudiosos dizem que Paulo teria deturpado a mensagem de Cristo graças a ele o cristianismo alcançou o mundo os gentios e somos devedores de Paulo e agradecidos porém temos que ter cuidado com os ensinos que ele deixou nós temos que ir a Jesus na fonte o Evangelho e os Espíritos do Senhor através do Espiritismo vem restaurar a mensagem cristalina do Evangelho mostrando que fora da caridade não há salvação fora da vivência no bem não a caridade de hora marcada uma cesta básica um cobertor isso também é caridade mas a vivência no bem em plenitude em todos os momentos o perdão a indulgência a benevolência para com todos não só para com os pobres amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo isso garante a plenitude na vida espiritual através do trabalho contínuo de renovação moral que é o epicentro do Evangelho de Jesus no próximo vídeo aprofundaremos um pouco mais a questão do cristianismo e do paulinismo um grande abraço a todos